Olá, pessoal! Meu nome é Juliana e essa é a sua aula de inglês dessa semana. Qualquer dúvida, problema, questão, por favor, entre em contato. Estamos à disposição. Todas as atividades para esta aula estarão à sua disposição logo mais. Vamos fazer isso! A nossa aula de hoje é sobre o Present Perfect. O Present Perfect é um dos tempos verbais que mais geram dúvidas entre as pessoas que estão aprendendo inglês. Nessa aula explicaremos o uso do Present Perfect e suas regras nas frases. Vamos lá! O Present Perfect é usado quando expressamos alguma ação no passado que tem repercussão, efeito no presente, ou continua no presente. Uma ação estável. Veja o exemplo. My family has lived in Rio de Janeiro since 2010. Nesse exemplo, temos a informação de que a família mora no Rio de Janeiro há anos, e ainda continua morando no mesmo lugar. No próximo exemplo, temos... Paul has worked here for 10 years. A frase indica a extensão temporal do trabalho de Paul. Ele trabalha no mesmo lugar há 10 anos. No próximo exemplo, temos... I have studied English for years. Temos a extensão da atividade exercida. Isso é, o estudo. Provavelmente, eu ainda estudo nesse momento. Essa atividade continua no presente. Tome cuidado com as traduções, porque elas não podem ser feitas ao pé da letra. As traduções não podem ser ao pé da letra, porque não temos um tempo equivalente direto para esse tempo em português. Vejamos o próximo exemplo. Maria has already arrived from work. Temos um sentido variável, porque expressamos ações passadas e finalizadas, mas não sabemos, ou não conseguimos especificar, quando elas aconteceram. Vejamos agora o exemplo do Tom. Tom is looking for his key. He can't find it. He has lost his key. Ele perdeu a chave. A gente não sabe dizer quando ele perdeu a chave. Por isso, usamos o present perfect. O present perfect segue a forma que está destacada agora para vocês. O verbo auxiliar, mais o verbo no participio passado. Tome cuidado com as traduções, porque o present perfect não corresponde diretamente ao passado sim. Pensamos assim, ações não terminadas. How long? Quanto tempo? Usamos o present perfect. Para ações que não terminaram o passado e continuam no presente. Inacabadas. Prestem atenção no uso da palavra sins e for. Vai ajudar muito para que você perceba que está no present perfect. E agora veremos usos para ações terminadas. Por exemplo. Quando falamos sobre uma experiência de vida. I've been to Tokyo. Sabemos que a pessoa esteve em Tóquio. Nós não temos certeza de quando. Quando não temos uma palavra que especifique o tempo. Por exemplo. I haven't seen her this month. Não sabemos que mês que é. Quando é. Quando algo ocorre no passado e tem reflexo agora. Por exemplo. I've lost my keys. Nesse exemplo, não sabemos quando o sujeito perdeu as chaves. Mas essa ação de ter perdido as chaves tem reflexo no agora. Quando falamos de notícias. Principalmente eventos bem recentes. No present perfect, devemos usar a seguinte estrutura. Verbo principal no participio passado. Mas verbo auxiliar. No caso aqui, o verbo auxiliar é o presente do verbo have. O verbo deve vir no participio passado. O verbo principal. E ele tem duas formas. A forma regular e a forma irregular. Para a forma regular, é só acrescentar o ed no final do verbo. Para a forma irregular, nós não temos uma regra. Nós seguimos uma listinha que daqui a pouquinho vai aparecer para vocês. Aqui nós temos representado a forma afirmativa, negativa e interrogativa do present perfect. Para os verbos irregulares, não há uma regra. É preciso analisar a listinha. Dê uma olhadinha na listinha. Aqui nós temos algumas expressões temporais que são muito usadas no present perfect. Aqui temos duas delas. Already significa já. Yet significa já também. Qual a diferença entre as duas? Already usamos em frases afirmativas ou interrogativas, posicionando antes do verbo principal. Yet usamos em frases interrogativas e negativas, normalmente no final da frase. Temos também as expressões just, never, ever, lately, recently. Since e for são duas expressões muito usadas no present perfect. Since, a ideia de desde, for, por quanto, há, quanto tempo. Temos um resumo sobre tudo o que falamos hoje. Present perfect. Falamos sobre experiência de vida, ações não terminadas e estados, ações passadas com importante consequência no presente. Um tempo verbal que não tem correspondência direta em português pode ser traduzido como um passado recente, um passado com tempo não determinado, um passado que continua no presente. Preste atenção porque não é como simple past. Essa foi nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, questão, por favor, entre em contato. As atividades para essa videoaula já estão no blog. Thank you. See you next class. Bye bye. Bye bye.